Olá, meus flores. O HQ nesse vídeo maravilhoso, eu estou sentindo a novidade chegando e está comendo amendoim, eu acho. Meu Deus, o que é isso? Deixa eu ver o que é isso aí. Oi! Peraí! Peraí, tira de galáxia. Criador do coelho, criador do novo coelho, criador de mortes de animadores, do youtuber. Uma das primeiras animações do ato é o apimentado. E é bom esse amendoim? A amendoim é apimentada, pessoal. É muito gostoso. Eu não posso comer até alergia. Eu tenho molho. Que isso, mano? Ele corta, corta! Hoje a gente vai conversar um pouco sobre você, querida. Vamos lá, vamos lá. Mas o primeiro vídeo que aí me aparece mais, vamos falar sobre... Vamos falar sobre... Vai ser uma conversa, vai ser uma conversa, vai ser uma conversa sobre arte. Ai, meu, que eu quero saber como eu aprendi a desenhar e tal. Nada melhor do que trazer uma pessoa que viu lá nos primórdios, se adaptando cada vez mais. Hoje com quase 11 milhões. 11 milhões! Isso é muito... A primeira pessoa que a gente vai ter aqui pra ele é sobre as novidades que você vai ter no seu canal. Porque a gente viu a palestra dele, a gente ficou encantado com o trabalho que ele tá proporcionando e a gente quer saber um pouquinho mais sobre ele. Depois vai acontecer. Especialmente agora porque eu tô com um estilo diferente de animação, tanto aí no 3D, né? E acaba sendo mais complicado de começar a fazer, mas também acaba sendo econômico também, porque o modelo já existe. Mas vai ter muito mais animação 3D no Gato Galáctico, na Turma do Coelho. Vai ter mais personagens, mais projetos, mais animações, mais desenhos animados, mais tudo. E com certeza continuar também com o conteúdo normal, digamos assim, no Gato Galáctico. Só que também agora, eu acho que quando vocês postarem já vai ter lançado. A gente tá lançando um projeto de arte também agora, que é pra inspirar e influenciar a galera em arte. Olha, é expulsivo, gente! Que da onda! Você vê como a pessoa se empenha pra esse tipo de conteúdo, que é necessário, mas tipo, ninguém pensa em fazer também. Ninguém perde o tempo dele pra... A gente precisa de ajuda, de apoio. Trabalhar com desenhos, com música, com teatro, as pessoas não apoiam. A gente sabe disso. É difícil, né? É difícil. Arte é complicado, sempre foi. E uma das maiores dificuldades que eu sempre vi, é como você falou, é algo que precisa de uma série de arte pra incentivar a arte. E eu noto que tem pouco desse tipo de conteúdo, porque é difícil de fazer um conteúdo de arte. Pode ser, pode ficar muito, além de trabalhoso, pode ficar tipo, às vezes pode ficar meio chato, pode ficar meio educativo demais. Então, é um conteúdo difícil de produzir, porque ele informe. Tem que saber o que tem, tem que saber o tempo certo daquilo, o tempo, a aplicação que vai fazer. Eu vou usar até uma frase que você colocou, né, que o YouTube acaba tendo ali um termômetro muito rápido. Muito rápido. Então, da primeira temporada da novidade que a gente vai falar aqui, você já tá mudando muita coisa. Sim. O que você falou ali, foi genial. Mas quem gosta do Coelho, que já gostava da série dele, acompanha a nova, cara, porque vale a pena. Que é a novidade, que é a turma. É a novidade, a turma do Coelho, gente. Tá muito legal. É a novidade, que é a turma do Coelho, gente. Parece que eles ganharam uma personalidade real, porque eu gostava do Coelho antigo, agora eu gosto ainda mais do Coelho. Porque ele tem uma personalidade única e incrível, e todos os personagens entendem, entendeu? Mesmo sendo um protagonista, tipo, aquele vermelho, o coelho, o coelho, o coelho, o coelho, o coelho, o coelho. É uma vitrine pra gente divulgar os trabalhos, só que a gente segue regras, e a gente segue também, é um termômetro de pessoas que a gente atinge. Se a gente for ver, tem canais de Naruto que hoje caíram, porque o Naruto acabou, então ele tem que se adaptar. Tem que se adaptar, é. E o canal de Naruto agora tem que falar sobre uma Hero Academia. E isso, e tem a ver, porque é anime e tal, ah, mas eu quero o conteúdo de Naruto, mas o cara precisa sobreviver e etc. Então a gente vai evoluir. E o legal do Coelho é que ele tem nostalgia. É. A essência tá lá, cara. A essência tá lá. Pessoal, a essência tá lá. A gente sente o gosto de infância quando você vê ele, e o personagem existe. É, porque manda um todinho. É, isso aqui. Nossa, eu me imagino tomando todinho com uma de bisnaguinha, assistindo Coelho na televisão. Eu fico, nossa, o Coelho, o Coelho é um clássico, aí você olha aquele barulhinho dele mesmo, com a boca, fazendo... Faz o deixando das facinhas, se você consegue. É, eu consigo. Deixa eu ver. Essa não é. Mas, cara, bota isso na sua cabeça, é muito engraçado por tudo isso. Cara, isso é muito legal. Eu amo. Eu sinto muita falta de um conteúdo que seja daqui, sabe? Porque eu acho que tem muita coisa que a gente vê lá de fora, e não tem a ver com a nossa realidade, com certeza. Com certeza, a aurorinha vai estar assistindo. Ah, eu sei. Quando ela, quando ela, quando ela tiver, quando ela tiver mais uma, uma, não sei, três anos, você acha um pouco? Eu acho, é três anos, eu acho. A minha irmã tem quatro, ela vai adorar. Ela vai, com certeza, arrumar. Você que tem filho, tá assistindo, aquela nostalgia que você tinha, aquele amor que você tinha pelo Coelho, as suas próximas gerações, com certeza. Com certeza, cara, não é isso, porque eu já revelei, né? Não, mas é real, tipo, muitos pais antigos vão ficar muito felizes aí com as alterações novas, mas outra coisa que é legal também, o que eu acho legal, é que eu sempre posto no domingo de manhã, exatamente por causa do domingo animado. A gente tem a turma do Coelho, a gente tem a turma da Mônica, a gente sabe, né? Mas a turma do Coelho está saindo um bumbum porque está indo para a parte 3D E eu tenho certeza que ela vai ter um filme, mas eu quero saber de você Você acha que um dia você vai ter um filme, coleção de personagens Eu te imaginei no seu filme, eu não posso falar Eu te imaginei em umas redes de fast food Te divulgando com o Netflix Com o Happy Birthday Sim, tipo McDonald's Alô Nó É aquela marca lá Sabe o nome do canal, Amy? Aquele meme, nossa, imagina esse som Você mostrou os personagens, eu olhei para o câmera e falei Eu preciso treinar Eu preciso treinar mais essa coisa de Eu preciso treinar Eu consigo ver, cara Mas é porque eu tenho muita fé e muita esperança Eu acredito muito nas coisas que eu faço E eu acho que tem que ser assim Eu acho que todo artista A gente não pode se perder na nossa pretensão A gente não pode achar que o que a gente tem é máximo, top Que não precisa melhorar Não, a gente tem que ter amor no projeto Para pegar o que a gente tem E tentar e ficar melhorando Até ficar uma obra legal É basicamente polir Uma escultura Você tem ali uma base Você vai polindo Você vai polindo Você vai deixando cada vez melhor Até ficar bom Não perfeito Mas até funciona perfeito Eu acho que eventualmente vai chegar em filme O filme é o máximo É o aquisi do conteúdo de entretenimento Eu acho Na minha opinião Você pode chegar no nível de ser Não o novo Tornado da Mônica Mas não lembro Entendeu? Eu estou seguindo o espaço Sim Entendeu? Eu estou seguindo o espaço Eu estou seguindo o espaço Até o Mário Santos de Souza Apoiou ele Ele falou Eu ia perguntar Eu nem tinha marcado essa pergunta Mas o Turma assim Ele é meio inspirado no Turma da Mônica Cara, eu dou o céu antes de falar Nossa, cara O nome é exatamente O Maurício de Souza Presente na Apoiou ele Ai, é tão bonitinho Eu acredito que você seja o novo Maurício de Souza Das futuras gerações É, cara Seria Inspira a gente Porque você é uma pessoa É o que falou, hein Tá, aqui, ó Não, só ele Me bota na lista também O chão e ele falaram O novo Maurício de Souza Das futuras gerações O Ronaldo de Souza O Ronaldo de Souza Ah, cara Posso falar? Dois raios No mesmo país No mesmo No mesmo direcionamento E principalmente Eu acho que o melhor Então você passa Você passa tranquilidade Com paixão E principalmente o sentimento que fica Pros filhos Pra quem assiste Eu mesmo Eu tenho 25 anos Mas eu amo seus desenhos As músicas Ai, são infantis Gente A gente vê Coisa ruim o dia inteiro A gente tem amassado no trem Quem nunca tem amassado no trem? Era o banco musical Gente, pelo amor de Deus Vai cagar Lá Em mês de 2000 Em mês de 2016 Fizeram uma versão rádio Rádio metal Rádio metal Tem uma versão Rádio metal Sempre comenta Que eles são desenhistas E pede um monte de dica pra Amy E você hoje Acho que no começo do seu auge Tem muita coisa Qual a maior dica que você pode dar pra desenhistas E pra pessoa que tá assistindo Porque muitos que me assistem são desenhistas Sim, sim É, não A gente tá Primeiramente eu acho muito legal Que a gente tá fazendo esse trabalho Artístico no YouTube A gente tá criando arte A gente tá criando animações E o pessoal se identifica muito com isso Especialmente artistas se identificam com o que a gente faz Porque todo mundo tá visando fazer o que a gente faz É, tipo, é possível, sabe? É possível, sabe? Tem de ter um certo, sabe? É só fazer É literalmente só fazer Não faz, tipo Não se limita Não falando consigo Ah, não tenho talento Ah, não tenho esse negócio Cara, prática Não parte te leva longe Tem uma dica muito boa Tem duas dicas muito boas Boa, chicos Não, é sério É sério É sério É sério Essas duas dicas pra mim mudam vidas Porque são elas que me inspiram muito Duas coisas A primeira é a seguinte Quando você se pergunta Ou quando alguém pergunta pra você Por que você não faz um canal do YouTube? Por que você não faz arte, essas coisas? As pessoas normalmente tem a tendência de falar assim Ah, não consigo Né? E eu não consigo Você já vai, tipo, limitar o seu cérebro A se conformar que você não consegue Ao invés de falar não consigo Você tem que falar Como eu consigo? E nesse momento você já vai ativar o celular E é uma maneira que você vai ligar a chave E vai E vai começar tudo É como se fosse um motorzinho Como que eu consigo? E você vai lá Como que eu consigo? E vai indo E vai indo E vai indo E é assim Ao invés de falar não consigo Eu vou falar Como eu consigo? Como eu consigo? Não, no momento você já vai para começar Por que, né? Como eu consigo? Como? É isso aí Palavras mudam Tem desenhistas, artistas aqui Comenta aqui embaixo Eu consigo o que você faz de melhor Exatamente Comentem aí embaixo E uma coisa também que eu pedi Antes da última libra do Ronaldo Eu quero que vocês vão no canal do Turma do Coelho Se inscrevam lá Vejam o canal novo do Ronaldo O conteúdo dele está incrível Está muito bem feito Os novos personagens estão uma gracinha O meu preferido até agora é o lobe Porque ele é o bato gol da vida Eu estou achando ele o máximo Então gente, vai lá E a segunda dica que eu ia dar também É aquela mesma analogia que a gente faz Quando a gente tem uma folha em branco Eu falei isso na padrasta também Que é Quando você tem uma folha em branco Ela representa todo o potencial Tudo que você pode fazer Tanto na sua vida Como na sua vida artística E você não sabe como dar o primeiro traço E o primeiro traço é o mais importante Porque você não pode pensar muito Nesse primeiro traço Que seria também o primeiro passo Você só tem que fazer esse primeiro traço Porque depois disso você vai começar a pulir E vai transformar em uma obra sua A verdade é como um desenho Um poema que não para de escrever Você não pode se importar com isso Senão você para Se você ficar se importando demais com o traço Ou com o outro problema Você não vai continuar É isso aí É o quanto antes Fazer esse primeiro traço E é óbvio que isso é uma analogia Para tudo Qualquer tipo Qualquer tipo Um movimento Qualquer Estratégia que você tiver Qualquer conteúdo que você quiser criar Tem que fazer esse primeiro traço Para você começar a pulir esse traço Daí daqui a pouco ele vai estar Retinho, retinho Vai transformar num desenho Vai ficar incrível É a coragem É o primeiro traço É a coragem É a mais difícil Determinação Determinação Às vezes não é nem coragem Às vezes é a falta de noção Para mim foi a falta de noção Existem várias emoções Que são impulsos Desse primeiro traço O meu foi a Besteirol Foi o Besteirol que me levou Não, é ótimo Eu acho que está mais para a revolta Revolta e Besteirol Porque para alguém falar Não, de suco de abacaxi e um Ou a pessoa tem que odiar O que é específico de amor Nossa, de barriga Eu preciso mostrar para o mundo Eu tinha acabado de beber aqui Então não tem como Aquele foi a minha chave para eu dar coragem E funcionou E funcionou Aí, está bem? Ronaldo, muito obrigado Obrigada por aparecer Você é um amor de pessoa Eu digo mesmo Muita gente fala Fala coisas Por causa do banho antigo Vocês não fazem a mínima ideia De quando esse cara ajuda as pessoas Lá do bônus ele é Para ralar Para conseguir fazer Você vai editar isso na hora Mas ele é foda 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 Valeu, valeu Obrigado Pessoal, não se esquece De se inscrever Se inscreva aqui no canal Se inscreva no canal do bônus Inclusive Vai chegar a 11 milhões Vamos fazer Chega a semana Um milhão também, né? E milhão Mas eu tive um milhão Um milhão Um milhão, bora Se eu tiver a festa de um milhão É de minha vida, claro Se curar, vou ficar bem Agradecer ao Akon É um ride que convidou a gente Para cobrir o evento Ao Akon que foi super parceiro com a gente E a MNES que estava lá com a gente também E a MNES também, super amiga nossa Fonevisou para você estar aqui Também, né? Nossa, é isso aí Exatamente Muito obrigado, pessoal Mas tem esse incrível Tchau, tchau Falou, flores Tchau, tchau Uh! Tchau, tchau Tchau